Me-chan, me-chan, diz, me-chan, me-chan, me-chan diz, me... Fala, corretor de imóveis! É, não sei pronunciar essa palavra em inglês, mas eu vim aqui pra te mostrar como produzir vídeos. Todo mundo quer fazer vídeo agora. Mas, mas Franklin, o que que Merchan diz tem a ver com produção de vídeos? Existe uma onda gigante dizendo que vídeos é a coisa do momento e que todo mundo tem que fazer vídeos e que você precisa fazer vídeos dos empreendimentos, que você precisa fazer vídeo do decorado, que isso e que aquilo. E todo mundo tá fazendo vídeo, mas só que isso tá se tornando um terror do momento. Por que um terror? Porque tem muitas pessoas que fazem vídeos e que o cliente, quando vê o vídeo, ele pensa, ele quer correr, porque se ele sentar com esse cara na mesa, o cara vai abrir a carteira dele e falar, agora você vai fechar a venda e você tem que fechar agora. Calma, calma, entenda. Eu acredito que a gente precisa ter uma comunicação onde essa comunicação nos torne próximo ao cliente. Que o cliente não veja a gente só como vendedor, mas como uma pessoa que pode ajudar. Sim, Franklin, o que que tem a ver com Merchan Dice? Merchan Dice, como é que seja, você já assistiu alguma novela onde no meio da novela passa aquela figura daquela marca, o da Coca-Cola, o da Lacoste? Já assistiu isso? Aqui dentro vamos achar a maquiagem, ok? Olha aqui quanta coisa, ó. Ó, tem aqui. Olha, o que você vai querer? Vai querer boca tudo, boca nada, boca tudo. Como é que é? Tem uma história dessa? Entendi mesmo disso. Pronto, isso é Merchan Dice. Mas olha esse vídeo agora e vê se esse vídeo parece que quer vender alguma coisa. E aí, galera, tudo bem? Eu fui dar uma volta esses dias com os amigos meus lá na praia, né? E aí, galera? Tem uma assupada. Sempre tem aqueles amigos dos amigos dos amigos, né? Representa a galera aí, me representam as gatas. O cara lá desse puxou o celulazão brilhando a coisa mais linda do mundo. O celular gigante, parecia um caco de telha. Outscreen, tecnologia de ponta. Acho que até fritar batata o celular do cara. Tirar foto, vem, todo mundo, junta aqui. Os homens pra trás, amanhã pra frente. Olha todo mundo pra cá, sorrindo. Pã, tirou a foto. Aí tu sabe o que o cara me falou? Não. Quando eu chegar em casa, eu posto na internet lá de casa. Não sei o que. Pelo amor de Deus, aí não dá, cara. Isso aí é vacilo. O cara vai tirar uma foto na praia e vai postar de noite. O Whindersson aqui, mais uma vez, teve que resolver a parada. Eu falei, galera, junta aí, junta aí. Todo mundo juntou. Quando juntou eu, eu tirei a foto e postei na hora. Ah, moleque. Nesse dia choveu até like na praia. Me mandaram até nudes. Quer tirar onda como o Whindersson, o rei da praia? Vem pro E-Livre, cara. Vem comigo. Vai por mim. Você sabe que eu mando essas coisas. Você vai ter internet pra postar o que quiser na mesma hora. E aí, gostou? Pô, fantástico. Eu botei esse vídeo pra você ter a noção do que tá acontecendo no mundo underground, no mundo virtual. As empresas entenderam que o conteúdo não é mais aquela coisa focada, aquela coisa na venda, aquela coisa que não tem entretenimento, que o cliente muitas das vezes não quer nem ver, tem, sabe? E esse vídeo aqui e muitos outros que tem na internet, que transmite o conteúdo que precisa ser transmitido da venda e que muitas das vezes entretere o cliente ou que muitas das vezes gera um conteúdo específico, é o que você precisa fazer. Não tô dizendo que você precisa fazer isso. Mas eu coloquei esses dois exemplos de novelas, de merchandising e de Anderson Nunes. Por quê? Porque a gente precisa entender que há, como eu disse no início, a comunicação que precisa ser feita é uma comunicação onde o cliente veja você não simplesmente como o cara que quer vender, que quer fechar a venda, em si como a pessoa que pode ajudar ele. Então, a partir de hoje, toma cuidado na forma que você produz os seus vídeos, toma cuidado como você comunica ao seu cliente e tenha criatividade, construa um roteiro, construa algo que de fato possa somar e seja um diferencial e não seja mais um corretor fazendo um vídeo pra vender. Esse é o vídeo de hoje, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.